Você está querendo um notebook para o home office com toda a qualidade que a Dell pode fornecer? Então conheça o Dell Vostro 3500. Neste vídeo você vai conferir junto comigo ele em detalhes. Então bora lá! Este modelo que eu tenho aqui em mãos é o Dell Vostro 15 3500. A linha Dell Vostro já é bem antiga no mercado. A Dell vem sempre atualizando os modelos desta linha. E eu tenho aqui em mãos o modelo mais atual até o momento em que eu gravo aqui o vídeo, é claro. E vamos aqui começar pelos aspectos gerais, aspecto de estrutura aqui deste notebook. O notebook ele vem na cor cinza, o que vem a ser até engraçado porque no site vem falando que é a cor preta. Mas todas as imagens que eu vi é na cor cinza, tanto no site e o modelo que eu tenho aqui em mãos também é cinza. Ele não chega a ser um grafite, na minha opinião realmente vem a ser um cinza, um cinza forte, um cinza escuro. E também temos aqui algumas texturas aqui na estrutura no corpo do notebook. Embora de longe pareça que a tampa do notebook ela é lisa, ela não é. Ela tem finas texturas em linha em formato vertical que completa toda a tampa. Quando você está presente com o notebook em mãos e você passa o dedo entre ela, você percebe que tem finas texturas ali presente na tampa do notebook. E estas texturas na minha opinião tem os seus prós e contras. O seu pró, o seu lado bom é que como tem essas texturas, na minha opinião, eu sinto que fica mais difícil da tampa ficar com marca de dedo. Embora eu coloque a mão, eu não vejo marcas de dedo pegando aqui na tampa do notebook, o que é bom, né? Não deixar aquelas marcas chatas aparecendo ali enquanto a gente está utilizando, se locomovendo com o notebook, enfim. Por uma questão estética temos aqui um benefício com essa tampa ser desse jeito. Porém, em questão estética também temos um contra bem grande. Eu estou com esse notebook aqui em dois meses, eu tenho bastante cuidado para não causar nenhum arranhão, nenhum problema à estrutura do notebook. Mas, ainda assim, por conta de utilizar este notebook a trabalho e ter que sempre ficar retirando e colocando na mochila, já aconteceu de dar um pequeno arranhão na sua tampa. Embora aí no vídeo provavelmente não vai dar para ver, porque realmente é uma área bem limitada que está esse arranhão, ele já aconteceu. O que, na minha opinião, assentou este motivo de ter dado este arranhão é o fato de ter essas finas texturas, porque acaba sendo um pouquinho mais fácil do arranhão ficar em destaque. Embora, é claro, se fosse liso, poderia não ser tão diferente, mas aqui estou ressaltando o que, né, é a minha opinião e passar ela para você. Já que na parte da tela e o teclado também achei bem legal, a parte sem preenchimento, que, embora também seja lisa, ela não deixa a marca de dedo, o formato, o corpo, a estrutura aqui desse notebook, o material que é feito, ele não é de deixar muito o dedo e, ainda que às vezes deixe um pouquinho, você mesmo já passa, esfrega um pouco o dedo e ele, por si só, já sai. O que é muito bom, principalmente quando você precisa muito mexer com o notebook, deixar muito os seus dedos encostarem nessas áreas e a estética, para mim, é algo importante. Então, é um ponto que eu acho bem interessante, bem legal, que aqui o Delvosto 3500, que eu tenho aqui em mãos, traz de diferencial, ao meu ver. Ainda aqui na sua estrutura, na parte de baixo, temos apenas uma área para correr o resfriamento de todos os componentes do notebook. Na área superior, há uma entrada onde entra o ar e ele sai na parte de trás, abaixo da tampa do notebook. O vento não é muito alto, não é incômodo e, é claro, eu recomendo você a deixar sempre com um cooler ou numa base, não diretamente numa mesa, pois assim irá impedir que o ar entre e esfrie o notebook de maneira correta. Já o seu teclado possui um nível de sensibilidade de construção normal. Ele não é nem rígido e nem muito macio, fornecendo assim uma qualidade padrão para o uso profissional. Fornecendo espaço também para os teclados numéricos, que também o espaço não é tão grande, mas também não é pequeno, é um tamanho ideal para o uso, para o home office, para o uso profissional. Já o ToadPad possui uma boa sensibilidade e resposta de movimentos para o cursor. Tem um tamanho normal, que é mais do que necessário para um trabalho. Já a sua tela, este modelo que eu tenho aqui em mãos é de 15.6 polegadas, mas no mercado também tem o modelo de 14 polegadas. E ambas trabalham a 60 Hz. Agora vamos falar sobre as conectividades que temos aqui no notebook. Na sua parte direita temos a entrada para cartão microSD. E em continuidade temos a porta USB de velocidade 2.0. E temos por fim na área direita a porta de segurança Wedge. Já na sua área esquerda temos de início a sua entrada de energia. Uma porta de conectividade HDMI de 1.4. Uma entrada Ethernet para conectividade com a internet através de cabo. Depois duas entradas de porta USB na velocidade 3.2 da primeira geração. E por fim a entrada P2, P3 para fone de ouvido para headset. Então são estas as conectividades que temos aqui dentro do Delvostro 3500. Mas tem muita coisa ainda para falar do notebook. Mas antes, vem aqui, vem se inscrever no canal para você sempre ficar antenado de bons conteúdos, de tecnologia, boas opções de compra para vocês, análise de celulares, notebooks, fones de ouvido e muito mais. Então vem aqui, vem fazer parte da família compra aprovada, você também. E curta o vídeo, é claro, porque dá bastante trabalho trazer esses conteúdos. E a sua contribuição com o seu like me motiva a sempre trazer novas informações para você. A Dell trouxe alguns recursos bem interessantes aqui no Delvostro 3500. Que é a possibilidade de você poder utilizar o Dell Mobile Connect. Que vem a ser a possibilidade de interação entre um celular Android ou iOS, ou seja, um iPhone, um Samsung, um Motorola, um Asus. Seja qualquer um deles, um Xiaomi também, você vai conseguir fazer a conectividade entre o seu celular e o notebook sem precisar de cabo. E ainda fazer algumas interações dentro do notebook. Como fazer chamada, transferir arquivos, editar textos e muitos outros recursos que o Dell Mobile Connect fornece a você que tem o Delvostro 3500. Além disso, você consegue desbloquear este notebook através da impressão digital na tecla de botão de ligar e desligar. Infelizmente, estou limitado a poder testar esta impressão digital por utilizar para o âmbito profissional. Eu estou sem essa funcionalidade no momento para testar e dizer a vocês, mas a Dell fornece e garante que esta funcionalidade é mais uma forma de proteção a você. Já em questão de conjunto técnico, temos aqui como sistema operacional o Windows 10. No seu caso, se você comprar para uso doméstico ou até mesmo um Home Office, provavelmente você vai poder optar pela compra do Windows 10 Home ou Windows 10 Pro. Esse modelo que eu tenho aqui é o Windows 10 Enterprise, porque eu utilizo em âmbito realmente profissional, de organização profissional. Então é o Windows 10 Enterprise, mas entre um ou outro, ou Home ou Pro, você vai poder comprar aí no mercado. Já em questão de armazenamento, é vendido os modelos com 128 GB de SSD ou 256 GB de SSD. Esse modelo que eu tenho aqui em mãos é o de 256 GB, que vem com um SSD da marca Adata NVMe. Já em questão de memória RAM, temos dois slots de memória RAM, tendo duas memórias DDR4 de 4 GB, trabalhando a 2666 MHz. Então temos aqui um Dual Channel e memória RAM neste notebook, que nos aspectos gerais está me atendendo muito bem, nunca tive problema de travamento, mas depois eu vou trazer uma análise mais profunda para vocês sobre ele. Já o seu processador é o Intel i5 de 11ª geração, sendo ele o Intel i5 1135 G7, que trabalha a 2.40 GHz. Já sua placa de vídeo é uma placa de vídeo nova, que está começando a aparecer no mercado, uma placa de vídeo integrada da Intel, que é o Intel Iris Xe, mais especificamente o Intel Iris Xe G7, que vem com 4 GB de memória compartilhada com o processador. E é claro que essa placa de vídeo trabalha também a 60 Hz, conforme a sua tela. Claro que não é uma placa de vídeo realmente muito forte, não pense que você vai poder utilizar esse notebook para jogos pesados, coisa desse tipo. Eu nem testei jogos nele, porque não é a finalidade desse notebook. É claro que você pode arriscar uma coisinha ou outra, sim, mas não é a finalidade dele. Então se você quiser para isso, eu não recomendo ele, eu recomendo até você dar uma olhada no canal, que eu já falei sobre uns outros notebook gamers que vale a pena você comprar para jogos. Esse aqui é mais realmente para o ambiente profissional. E aqui a sua bateria no Dell Vosso 3500 também tem uma funcionalidade bem legal, que é a Express Charge, que de acordo com a Dell, é para o notebook carregar de 0% a 80% em uma hora. Eu não fiz exatamente esse teste para ver se deu uma hora ali mesmo, mas realmente carrega muito rápido. E se você utiliza ela com alto desempenho, é para ela durar em torno de 5 horas de uso em alto desempenho. E no uso moderado, está aí durando entre 8 a 9 horas aqui no Dell Vosso 3500. Já em questão de temperatura, o notebook esquenta um pouquinho, eu já vi ele chegando aí já na casa dos 80 graus, colocar um pouco a mão dele e ver ele um pouquinho quente, mas eu estava utilizando também sem cooler, em cima na mesa direto e em alto desempenho. Então 80 graus até que estava uma temperatura boa pelo contexto em que eu estava utilizando o notebook. Já a questão aqui de som, ele tem um som interessante, não é grande coisa, não é ruim, não é excelente, é um som que vai te atender para os aspectos gerais. Mesmo com a ventoinha funcionando, o notebook com um pouco de barulho, dá para ouvir bem o som, então eu não tenho o que reclamar e nem também dar grandes qualidades para o som aqui presente. Era esta a análise que eu queria aqui trazer para você hoje sobre o Dell Vosso 3500. Vou trazer uma análise mais específica, que é só realmente uns aspectos gerais, mas eu já queria saber de você. Comenta aí para mim o que já achou deste notebook. Dell Vosso 3500 é uma opção de compra para você? Deixa aí nos comentários a sua opinião e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau.